Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú no Rock in Rio. Itaú, patrocinador master do Rock in Rio 2022. Já pensou você usando os cartões Itaú e poder participar aí e levar uma viagem tranquila? Conheceu seu ídolo com Rock in Rio? Itaú Cartões é sobre este assunto. O que iremos tratar aqui no canal hoje? Não sei se você já conhece o nosso blog, nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas. para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. Itaú, Rock in Rio. A imprensa do Itaú mandou uma nota para o nosso canal, vamos a ela então. Quer ver seu ídolo no Rock in Rio Brasil 2022? Promoção do Itaú sorteia experiências VIP, ingressos de gramado para o festival. Compras feitas com cartão Itaú vão gerar chances para concorrer a pares de ingressos de gramado todos os dias, além de duas experiências VIP do Itaú com tudo pago e direito a levar mais três amigos. Transações feitas com cartão virtual e carteiras digitais multiplicam por dez vezes as chances de ganhar. São Paulo, 29 de junho de 2022. Já imaginou ganhar ingressos de gramado para o Rock in Rio Brasil 2022? E ainda ter chance de assistir ao show do seu ídolo para aproximar os fãs dos seus artistas preferidos? O Itaú Uniban, patrocinador master do festival, lançou a promoção Você no Rock in Rio para levar seus clientes ao maior festival de música e entretenimento do mundo. Até o dia 30 de julho será possível concorrer a pares de ingressos de gramado em sorteios realizados todos os dias, além de duas experiências VIP oferecidas pelo Itaú. Com direito a ingresso VIP, acesso às áreas exclusivas e tudo pago para ganhador e mais três amigos. Para participar basta fazer o cadastro no site euvoucomitaú.com.br e a cada compra realizada no débito ou crédito, a partir de R$ 100, os clientes dos cartões Itaú receberão uma chance de ganhar. Quem já aderiu às soluções mais modernas e fáceis pagamentos utilizando as carteiras digitais? Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay ou cartão virtual nas transações online terá sua participação multiplicada. Para cada transação feita nessas duas modalidades serão emitidos 10 chances para concorrer aos prêmios. Ao longo da promoção serão distribuídos ingressos de gramado em sorteios realizados todos os dias, totalizando 80 entradas, 40 pares de ingressos. Duas experiências VIP do Itaú para duas pessoas, dois ganhadores e três acompanhantes. Os grandes vencedores da experiência VIP do Itaú vão garantir uma verdadeira maratona do Rock in Rio 2022, além de escolherem um final de semana. Desejam ir entre 2, 3 e 4 de setembro ou 8, 9, 10, 11 de setembro. Para o qual ganharão ingressos de gramado, eles ainda poderão definir qual o dia do final de semana escolhido desejam vivenciar uma experiência VIP com acesso à área VIP do festival, translado de ida e volta, além de brindes exclusivos. Os dois ganhadores ainda poderão levar mais três amigos cada, um e terão todas as despesas de transporte e hospedagem para o Rock in Rio inteiramente pagas. Além do Itaú, patrocinador master do evento, a rede Itaú será meio de pagamento oficial do Rock in Rio Brasil 2022. A divulgação dos ganhadores acontecerá até o dia 12 de agosto. Mais informações podem ser encontradas no site oficial da promoção euvoucomitaú.com.br. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Cliquei nesse link aqui agora, você pode ver aí, dá uma olhadinha. Essa página bonita, mostrando todo o material do site oficial aí. Mostra tudo o que eu falei para vocês aqui, explicadinho direitinho para vocês, no material do site, eu estou aqui pelo meu celular. Gente, eu fui, antes da pandemia, eu fui para o Rock in Rio com o Itaú. Gente, eu gravei para vocês, vocês viram o vídeo. O espaço é lindíssimo. Além de você poder encontrar vários artistas, a área VIP é um luxo. Vocês vão adorar quem conseguir esse evento aí. Olha, aqui tem as datas dos sorteios. 25 de 6 a 30 de julho. Período de participação, 25 de 6 a 30 de julho. Divulgação dos números da sorte, todas as sextas-feiras. Sorteio final, 10 de agosto. Divulgação dos ganhadores, 12 de agosto. Gaming, Rock in Roll. Ingressos de gramado na hora, todos os dias. Período de participação, 25 de 6 a 22 de julho. Divulgação das chances, todas as sextas-feiras. E aproveite, já ainda tem que se cadastrar. Eu fui lá rapidinho, ó, me cadastrei. Tá aí, ó, o Danilo mostrou a tela e também meu celular. Cadê a Leandro Vieira. Lógico que eu não vou perder. Eu quero estar lá de novo, no Rock in Rio. Hã, sou bobo, nada, né? Então, manda bala nos cartões do Itaú aí. Quem vai usar, dê preferência para os cartões do Itaú. 100 reais em compra. Usando o cartão, vai ganhar chances de poder entrar no sorteio. E se usar as carteiras digitais ou cartão virtual, dobra suas chances para os sorteios. Tá certo? Pessoal, tá aí pra vocês a novidade do Itaú. Rock in Rio 2022 Brasil. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. E esse material já estão no nosso blog, no nosso canal. Cartões de Crédito e Alta Renda. Alta Renda Cartões Blog. Também nosso parceiro aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos, abraço, então. José William, um grande abraço. Luana Marcel, um grande abraço. Mauro Fernandes, um grande abraço. Antônio Joventino, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.